A vontade de sair. Já foste aos Açores? Fui sim, senhor. Já foste à ilha que te dá o apelido? Não. Isso é uma pena. Mas vais aprender muito sobre ela, porque Marta, preparámos para ti um grande quiz intitulado Marta vs Fael. O Emanuel pode-te ajudar. Já foste, Fael? Já. Já, claro. Foste à caldeira, foste ao vulcão, pronto. Espetável. Muito bem. Podes ajudar, o público pode ajudar. Primeira pergunta, atenção que isto é um grau de dificuldade. Uma lupa. Primeira pergunta, vai aparecer aqui. O Fael é uma ilha açoriana ou uma ilha da Papua, Nova Guiné? Não sei, será a primeira? É a primeira, é a primeira. Nunca é. Vamos à segunda. A capital do Fael é a cidade da Horta, a cidade da Adisabeba. Eu vou pela... Eu vou pela... Primeira, que eu estou dando um bocado despego. É a primeira. A Horta, a Horta, a Horta, a Horta, a Horta, a Horta. É. O meu Fael vem de Cabo Verde, não vem dos Açores. Sim, 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 eu sei, por isso é que estou a lixar. Adisabeba, em Cetaca Soriano, devia ser fixe. Adisabeba. Adisabeba. Que famoso romance, terceira pergunta, da literatura portuguesa, se passa particularmente entre as ilhas do Pico e do Feal. Mau tempo no canal Vitrine de Mésio, o Amar Depois de Amarte, de Fátima Lopes. Talvez o Amar Depois de Amarte, assim, ali no meio da ilha, afastado. Queres conferenciar com o Emanuel, com o público? Pronto, é a primeira. É a primeira. Qual o nome do vulcão fealense que se encontra ainda ativo, tendo estado em erupção durante 13 meses consecutivos nos anos 50 do século passado? Capelinhos. Capelinhos. Não é preciso. Não é preciso das opções. Última pergunta. Que célebre bebida se prepara no Peters Café Spore, na cidade da Horta? Tu sais à noite desde os dois anos, portanto, é... Gintónico, ou a opção mágica do Asterix? Vou pelo gintónico. Vais muito bem pelo gintónico. É uma maravilha, é uma maravilha o gintónico. Não perca o gintónico, se for em real.